O estádio Antônio Assiore foi o palco do evento que reuniu artistas e membros da Associação Goiana do Ministério Público. De um lado, cantores e influenciadores se reuniram para tentar um espetáculo em campo. Sempre que sou chamado, venho para dar esse show de solidariedade, né? Porque na bola, amigo, esquece. Eu vou estar aqui só para dar apoio emocional, porque bola mesmo eu não vou conseguir me ajudar muito, não. Você joga, meu filho? O que você joga? Eu dou show aqui. Hoje eu vim para dar aula para vocês, tá? Vim lá da Europa, estava lá com meus amigos lá. Me chamaram aqui, eu vim, tá? Prazer, eu sou Ronaldinho Gorduch. Do outro, membros da Associação Goiana do Ministério Público, prometendo dificultar o jogo do time adversário. Os caras não é bobo, né? Eles vão colocar os velhinhos ali primeiro, no final vai endurecer a situação. Você acha que vai fazer quantos gols aí? Cara, a expectativa é de pelo menos dois para ficar legal, né? Sair vitorioso. O evento beneficente foi organizado com um importante objetivo, arrecadar alimentos para famílias carentes. O ingresso foi trocado por dois quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo Sesc Mesa Brasil. Mas eu pirei, foi para a fila lá fora já, hein? Graças a Deus, né? Então vai ser uma boa ação, vai ter muito alimento. A gente vai estar podendo botar na mesa de muita gente aí. Manuel é da Bahia e viaja o Brasil todo fazendo apresentações de embaixadas em jogos festivos. Ele fez questão de também participar do futebol solidário aqui na capital. Você joga bola ou faz só embaixadinha mesmo? Olha, o meu sonho era ser jogador, né? Mas muita gente dizia que eu era pequeno, baixinho. Mas Deus deu um dom, um talento, muita habilidade e saúde para todos nós. Já em campo, os jogadores esqueceram a festa e levaram a sério o futebol. O time dos artistas começou dando aquela pressão no time adversário. E abriu o placar com um gol bem no começo da partida. Mas não demorou muito para os jogadores da AGMP igualarem o placar. Na verdade, o time da Associação Goiana do Ministério Público não demorou muito para dar um couro no adversário. Em pouco tempo, eles já ultrapassaram os artistas. A Record Goiás apoiou o evento e até mandou dois representantes. Douglas Branquinho e Michel Morista estavam confiantes, mas sabiam que o desafio era grande. Como a gente percebe aqui, fortes candidatos a não fazer muita coisa em campo. Mas pelo que eu estou vendo aí, o que vocês prometem em campo? O que eu prometo em campo? Primeiro, eu acabei de sair do Cidade Alerta, cheguei aqui, nem coloquei o uniforme ainda. Vou colocar o uniforme, vou aquecer. Prometo jogar uns 10 minutos, aí depois sente aquele estiramento na coxa, lá Romário. Pede a substituição, não é não, Michelzinho? Cara, eu já entrei cansado, vou sair já, porque já deu. Já deu? Fred, é isso. Gente, é testado médico. Não dá, né? Mas vai rir com Deus. Deus abençoe. Aqui, não tem esse negócio de artista famoso não, né, bebê? Aqui vai ser na regra. Tem não, aqui o bagulho, o negócio é tenso, é sério. É sério. Sério. Porque eles não jogam não pra ver como é que vai ser o negócio. Você acha que o Branquinho passa de dois minutos? Passa não. Passa não. Passa não. Passa não. Em campo mesmo, nenhum dos dois sequer pegou na bola. Na verdade, dizem as más línguas que os dois representantes da Record nem foram vistos. Cara, eles sumiram. Eles falaram, não, mas é muito rápido, porque a gente entrou e saiu sem ninguém ver. Falei, caramba, vocês é rápido mesmo, de verdade. Enquanto o jogo rolava em campo, quem não entrou pra jogar aproveitou pra dar uma palhinha pra quem assistia a partida. E quem não tem as mães é melhor não entra não. O bem vira menino na palma da mão. Cara, é um evento maravilhoso, né? A gente vai estar ajudando, além de ajudar a população, né? Fazendo o bem pro próximo. Tá fazendo esse espetáculo aqui também, né? Juntando os artistas, amizade, tudo. E fazendo o bem pra sociedade, né? Rapaz, eu acho que o mais importante do que o jogo hoje é levar o alimento pro próximo. O alimento pra quem precisa e já tá ajudando a galera aí. O jogo terminou com nove gols do time da Associação Goiana do Ministério Público e cinco para o time dos artistas. Nove a cinco é um placar e tanto. No final do jogo, o que menos importou foi o placar. Aqui em campo, foi colocado em jogo de verdade, foi a solidariedade de cada um. Os alimentos arrecadados e também a festa de final de ano, que reúne artistas e membros do Ministério Público. Aqui, tudo era festa do início ao final. E o pessoal que perdeu disse que o ano que vem vai se preparar um pouco mais pra, talvez, levar um número diferente do placar do estádio. Nós vamos ter que treinar e outra coisa, nós vamos ter que contratar uns atletas, porque essa turma aqui não dá não. Aqui, eu já descobri que os artistas não tapam a bola.